Sempre que eu definir os temas dos vídeos do dia, eu olho as redes sociais porque eu acho importante comentar os assuntos que vêm sendo mais comentados pela torcida. Olhei, vi muita coisa sobre o Osório, vi algumas coisas sobre o Eric, mas uma crítica forte e constante que me chamou a atenção foi em relação ao Thiago, Thiago Aliano. E não sei se fez um bom jogo, acho até que não. Alguns erros que acabam chamando mais a atenção do torcedor como um todo. Inclusive no próprio gol, quando ele solta o Bianchi ali, mas teve uma bola que a bola bate na coxa dele, sobe e acaba gerando mais chance para o Curitiba. Teve outro lance capital que ele toma um giro no meio campo, o Felipinho vem e sofre a falta. Então, acho que não dá para dizer que foi só isso a atuação do Thiago Aliano. Acho que tiveram outros vários lances, até que positivos assim. Mas é de um Thiago Aliano que era uma referência e já não é mais. Era de um Thiago Aliano que era considerado um dos melhores zagueiros do Brasil, já não é mais. Era um Thiago Aliano que era um titular absoluto e acho que cada vez para a torcida do Atlético, não é mais. E é difícil você ver uma referência perdendo espaço, é difícil você ver um cara que representava tanto o Atlético para muitos, o maior zagueiro da história do clube, perder espaço, perder potência, perder capacidade de confronto. É difícil? É difícil. Mas eu acho que algumas perguntas precisam ser respondidas. Será que é só culpa do Thiago Aliano, as mais atuações do Thiago Aliano, que eu sei que não vem de hoje. Mas eu me pergunto também, desde quando vem a instabilidade defensiva do Atlético? Também não vem de hoje. Ouço dizer que vem desde 2021. Que um agente olha para a defesa do Atlético e fala, não, é uma defesa segura. Momentos, inclusive, de um jogo bem fechado. Momentos, inclusive, de um jogo até retrancado mesmo. Só que a defesa não conseguia ter essa segurança. Óbvio que com o tempo o Thiago Aliano ficou mais velho. Óbvio que com o tempo o Thiago Aliano perdeu potência. Mas eu fico me preocupando muito mais em saber que, beleza, no jogo que o Thiago Aliano foi mal, o Gamarra também foi mal. E essa eu não vou botar na conta do Osório, não. Porque, como eu falei, vem de muito tempo. Eu só preciso pensar junto com vocês se é um problema individual ou se é um problema coletivo. Eu só preciso pensar junto com vocês se é um problema do Thiago ou se é um problema desde a pressão inicial, passando pelo meio campo, refletindo na intermediária, estourando no Thiago, estourando no Gamarra, que também não estão conseguindo controlar o problema. Porque se fosse fácil assim, tira o Thiago Aliano, entra mais um, eu não sei se a gente teria tantos problemas há tanto tempo. Por exemplo, o Fasson, pra mim, é indiscutível, é um zagueiro muito bom. Entrou na zaga e não deu tão certo. O Kaká entrou na zaga e não deu tão certo. O problema da zaga do Atlético não é o Thiago Aliano. O problema da zaga do Atlético é crônico e coletivo, que acaba estourando no Thiago Aliano e acaba acentuando uma falta de capacidade que ele tem hoje pra vários quesitos. Pra disputar uma corrida, pra jogar em linha alta, pra se manter concentrado durante o jogo. Então eu ouso dizer pra vocês qual a melhor zaga do Brasil, Gustavo Gomes e Murilo, eu acho que eles sofreriam também na zaga do Atlético. Eu acho que a zaga do Atlético, primeiro, precisa se encontrar dentro desse esquema. Aí talvez entre a questão do Osório. Porque é uma zaga que, por exemplo, sofre muito com a dificuldade de altura dos alas, né? Pontas, enfim. Que no momento que eles precisam ser pontas, eles estão sendo laterais. No momento que eles precisam ser laterais, eles estão sendo pontas. E os zagueiros, eles acabam ficando perdidos nessa. Eu acho que é um ponto de melhora cada vez mais necessário. Eu acho importante a gente falar sobre os nossos volantes. Acho que o Filipinho chega. Ajuda muito a defender melhor essa intermediária. Mas a fase do Eric é tenebrosa. Eu não vou ficar aqui me alongando sobre o Eric. A gente fala toda semana. Mas a fase do Eric é tenebrosa. E o Fernandinho também no jogo sem bola dele, ele não consegue competir o suficiente. Então os volantes também têm responsabilidade nisso. Aí a gente chega na zaga. Uma zaga que hoje continua achando o Gamarra o melhor que a gente tem. Continua achando o Gamarra o mais pronto para ser esse líder. Mas acho uma zaga mal posicionada. Acho que é uma zaga que joga muito alto. Acho que é uma zaga que deveria controlar um pouquinho a altura que joga. Deveria jogar mais perto do Bento. Oferecendo menos profundidade. Dando menos tempo para o atacante reagir. Tendo mais tempo para sufocar o atacante. Eu acho que com esses cenários o Thiago renderia mais. O Kaique renderia mais. O Gamarra renderia mais. Acho que isso tudo. Não sei se é ao ponto da gente ver o Thiago Heleno que a gente já viu. Eu acho que o Thiago Heleno que a gente já viu ao ponto de pedir na seleção brasileira talvez a gente nunca mais veja. O Thiago Heleno que a gente já viu ao ponto de considerar um dos melhores do Brasil um dos melhores das Américas talvez a gente nunca mais veja. mas a gente provavelmente fazendo isso tudo ainda pode ver um Thiago Heleno mais seguro. Não uma peça fora do baralho. E aproveitando essa discussão sobre zaga esse debate sobre zaga queria falar sobre o Kaká. Kaká que a última informação que eu li era que estava indo para o Corinthians ou outros clubes interessados. Eu não acho que a defesa do Atlético seja segura o suficiente para dispensar o Kaká. acho que foi um grande erro por parte da diretoria independente do valor do Kaká abrir mão de um jogador que no momento mais competitivo da equipe conseguiu dar uma boa resposta. Conseguiu ser de alguma forma um líder defensivo no melhor momento do Atlético na temporada passada. Rápido, agressivo, defende bem profundidade, bom posicionamento. Acho que o Atlético ele está tomando uma decisão extremamente equivocada. e assim que o Thiago Heleno jogue o melhor futebol possível que o Pedro Henrique jogue o melhor futebol possível eu ainda gostaria e muito de poder contar com o Kaká eu ainda gostaria e muito de poder fazer a diferença a partir de um jogador tão forte considero o Kaká um zagueiro forte forte nas disputas forte no jogo dele forte até mentalmente enfim eu vou falar para ter paciência com o Thiago eu não acho que seja o caso mas eu acho que é interessante a gente avaliar da onde está havendo o problema na minha visão um problema coletivo que potencializa um problema individual que existe mas para ser corrigido não adianta só uma mudança individual também passa de alguma forma pelo coletivo entende? tamo juntando rapaziada